A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, eu cresci aqui. Isso aqui não é tão violento quanto parece. Obrigado, obrigado. Próxima ligação, você está na CRN. Não acho que vivemos em uma época especialmente violenta. Veja só o passado. Eram muito mais brutais e mais violentos. Você não acha que somos a decadência do cérculo? Talvez, mas ainda não acho que o cidadão comum é atingido pela violência. Como assim? É maluca. Não ouviu falar dos motoristas inconsequentes, assaltos e homicídios todos os dias? Você está na CRN com Mike Horn. Espero que esteja um pouco mais ligado à realidade. Alô? Fala com a gente. Você está na CRN com Mike Horn. Eu acho que a violência está descontrolada. E como resolveria essa situação, senhor? Tiraria todas as armas das ruas. Quer dizer, mudar a constituição. Versão brasileira Cinevídeo. Atendimento ao cliente. Todo mundo no chão! É um assalto! No chão! No chão! Acerta na câmera! Acerta na câmera! Anda logo! Lá para baixo! Acerta na câmera! Acerta na câmera! Cala a boca! Cala a boca! Chamando todas as unidades de 4, 5, 9, 100 em andamento. Todas as unidades respondam com o código de três. Aqui é Morgan respondendo. Estamos a caminho. Chegamos em 5 minutos. Desligo. Anda logo! Você vem comigo! Vem comigo! Anda! Anda! Abre esse cofre! Abre esse cofre! Anda logo! Abre raio! Abre! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Ray, Ray. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Slon, não gostei de você pegar o Shang na delegacia. A polícia fica com péssima fama. Isso é uma pena. Vai dar uma volta. Papai! 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 Oi, meus amores. Como vocês vão? Legal. Quando você chegou? O papai chegou em casa tarde ontem e ele tem que descansar. Tudo bem. O que vocês querem fazer hoje? Nadar. Montar a cavalo. Tá bom. Que tal nadarmos hoje e montarmos cavalo amanhã? Certo. O que você acha, mamãe? Parece ótimo. Tô com saudade de vocês dois, sabia? Sentimos saudade de ninguém, papai. Por que a Elaine e o Lucas voltaram? E ninguém está atrás deles. E no que diz respeito aos outros, Lucas não sabe sobre o Slon. Então ele pode comandar a investigação até o voltar. Não. Eu espero que não seja muito cedo. Eu gosto de ter você por perto. Ah, você gosta? Gosto sim. Eu gosto muito. Eu quero ir para as montanhas. É uma pena. Nós vamos pro deserto. É, mas os dois estão certos. Nós temos que passar pelas montanhas para chegar no deserto. Estamos quase lá, pessoal. Foi tão bom ver a Elaine e o Lucas, não foi? Precisamos repetir. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Claro, claro. Eu prometo, tá? Você é um chat prazer. Isso aí. Onde vaimies? Sim, não é por isso? Você continua ali, mãe? Foi tão buraco, covidé! subsequently. Foi tão buraco. É muito buraco. Fiquei abaixar! Fiquei abaixar! Fiquei abaixar! Tudo bem, crianças? Segurem-se! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu pai não vai gostar disso. Veja, amor. Pegue o sapato. Pegue o sapato. Pegue! Ves tente o outro! Kare e o outro! Clica emcorõ. Jene! Nico! Ok, que tipo eu faço isso? Ovo! — Ademão! Tchau! 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 Segura minha mão! Me deixa! Tchau! Segura-me! Tchau! 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 Meu Deus! Tinha crianças naquele carro! Esquece! Vamos sair daqui! Ray! Pode me ouvir? Ray! Está em coma ainda, Detetive Cassidy. Mas ainda pode me ouvir. E foi o que me disse ontem. Bem, esta é uma possibilidade. Ô, padre. Olhe os olhos. Oh, graças a Deus. Ray ao Lucas. Ray! Ele devia estar num hospital. Não devia tê-lo trazido pra cá. Se não tivesse trazido, ele seria morto. Lucas. Eu pensei que você ia morrer. Já está em coma há uma semana. Onde é que eu estou? Na missão Hall Innocent. É seu padre Navarro. Ele era médico. Colocaram um rastreador no seu carro, Ray. Sabiam onde estava. Levaram você pro hospital depois do acidente. Mas eu sabia que os não iam te encontrar. Ele te trouxe pra cá. Lucas, o acidente. Tinham as crianças. Onde é que elas estão? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Ainda não achamos o Morgan. Deve ter sido Cassidy, o parceiro dele, que também desapareceu. Cassidy deve ter tirado ele do hospital. Pra que eu pago você? Ele desapareceu uma semana. Ninguém poderia sobreviver àquele acidente, senhor. Morgan sobreviveu. Mas conseguiu matar a mulher e os filhos dele. E eu proibi isso. Lamento, mas foi inevitável. Nunca fui responsável pela morte de uma criança. Nunca. Agora, desapareça da minha frente. Pai. 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 Veio me impedir, padre. Só você pode fazer isso, filho. Eu só vejo escuridão. Tudo que eu sinto é desespero e ódio. Todo homem deve escolher seu próprio caminho, Ray Morgan. Fale com Deus. Peça a ele para mostrar seu caminho. Ele esperará a te estar pronto. Pai. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manterei as velas acesas por sua família Obrigado, padre E pra você também Eu estou escondido desde o acidente Mas eu vou voltar pra cidade Elane está em Corona, na casa de Matia Eu tenho um apartamento com nome falso Este é o telefone Me liga se precisar Do contrário, eu falo com você amanhã Ray Podemos pegar os Luan Se formos espertos Vou avisar ao Trent Que os outros devem estar envolvidos Te cuida, parceiro Valeu Tchau 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 Ray Não devia estar aí, Elaine Cadê o Lucas? Ray Lucas Lucas está morto O quê? É que Eu estou com tanto medo, Ray Que eu não sei o que fazer Todos acham que foi alguém da delegacia Elaine faz o seguinte, presta atenção Eu quero que saia da cidade Não fale com ninguém Não conte a ninguém que você falou comigo Saia da cidade, fique o mais longe que puder daí Tá bom? Tá bom Ray, por favor Por favor, tenha cuidado Capitão Trent Você era o único que sabia onde o Lucas estava Lucas? E o único que sabia que identifiquei o filho do Sloan E o Lucas encontrou seu rastreador no meu carro Não Está enganado, Morgan Ainda vou te pegar, Trent Está confuso É claro que está Onde você está? Eu vou mandar te buscar Matou a minha mulher Meus filhos E meu melhor amigo E agora você vai pagar com a sua vida Morgan 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 Guita Nossa Música Deus perdoa. E o homem também deve perdoar. Padre. Ele está com dificuldades. Não consegue nem pagar o aluguel. Olha, eu nem ligo se ele não tem dinheiro, tá? Ele teve tempo suficiente pra... Ei, como é que vai? Estão se divertindo? Eu já vou pra isso. Olha, ele tá morto assim, deixa eu ver. Oi, mãe. Oi, querido. Tudo bom? Eu tava dançando sem parar. O Andrew tava dançando. O Nicolas tava dançando. Garotas lindas pra todo lado. Comecei a tirar roupa. O Nicolas começou a tirar roupa. As garotas... Cala a boca e vai até o portão bem devagar. Cala a boca e vai. Maurício, Maurício! 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 uri! Não, não, não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu vou herdar, 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 eu vou herdar todos os negócios! A CIDADE NO BRASIL 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 NICOLAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem sabe, Pessoal! Vamos trabalhar. Agora! APECIAS A Pesci Vamos compartilhar! Todos já foram para casa. Cada homem aqui é um dos nossos. Ótimo. Tudo pronto com você, Nick? Eu me cuido, pai. Vou fazer exatamente o que eu disse. Eu não quero erros. Eu não vou admitir que falem dessa vez. Tudo bem? Eu não quero erros. Oh! Oh! Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Organn! Não entendeu que não pode vencer? Nunca poderá vencer. Eu vou te matar como matou os meus irmãos. Eu vou te matar. 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 Amém. Amém.